Tio, dá um oi aqui. Oi! Esse aqui é meu tio Zeca. É tio Zeca, né? Eu acho que eu não conhecia ele. Tia, 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 dá um oi aqui. Dá um oi. Faz assim, tia. Que coisa mais linda! Olha aqui, você é lindo. Eu sou apaixonada por você. Tira a foto aqui. Você é muito lindo. Olha aqui pra foto. Lindo! Tô filmando, ele é muito lindo. Você é lindo. Você é um au au muito fofo, sabia? Eu tô apaixonada por você. Você é lindo. Você também é bonitinho. Tem que jogar esse bagulho aqui. Mamãe. Ou coisinha. Mas você é muito lindo, eu tô apaixonada por você. Você é bravo. Você é muito lindo. Eu tô na casa da minha tia. Auzira. E só tem uma filha. Só tá no Brasil mesmo. Nem pra ver umas duas dessas, mais um menino. Ele era claro quando eu vim aqui. Ei, campeão. Campeão, tu já viu um casal? Tia, dá um oi. Dá um oi. Dá um oi. Tchauzira, gente. Tchauzira. O vovozinho, coisa mais linda desse mundo. Minha mãe tá, tipo, emocionada. Queria ver minha tia. Comer na carajé pela primeira vez na vida. 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 Tá. Você quer camarão? Tá, né? É com camarão. Tipo, uns, oito ou nove anos que eu não como camarão. Eu pedi só com um pouco de pimenta só. Comer um pouco de pimenta. Comer um pouco de pimenta pra caramba, mano. Não, não vai rolo. Gente do céu, voltei Hoje é dia 10, domingo Aniversário do meu avô A gente tá aqui na Ró E aí eu tava ajudando meu pai a fazer lá Arroz de farofa e eu tava cortando As azeitonas Aí eu cortei todo meu dedo, né, porque eu sou Sensacional, aí deixei cair um caroço De azeitona dele, fiquei procurando igual uma louca Pra poder tirar E aí eu vou filmar os balinhos pra vocês Eu não tô filmando quase nada porque eu esqueço Gente, desculpa aí, mano E também porque aconteceu uns negócios E aí o computador tá cheio de coisa E depois eu falo com vocês sobre isso Gente, agora aqui, ó Beijada com arroz de farofa Como é que é? A data do islamismo Do islamismo? A data do islamismo, como é que é? É assim, ó Eu como, 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 como Eu como, 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 como Eu mato, 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 mato E no arros, e no arros Eu mato, 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 mato E no arros, mato, mato Professor que é, meu irmá Será que é isso? O que é o Thiago é esse? É, tá dura, meu irmão Dá oi! Dá oi! Dá oi! Ô, dá oi! Uá, estamos aqui hoje no aniversário de caboclo 98 anos Bola, bola, dá oi Vai, vai, legal Vou, dá oi Vou, dá oi Fala oi, pô Fala oi, pô Vou, vou, fala oi Oi, oi, papai Eu quero mais, eu quero mais Fala assim, ó Manda um beijo pro Lê.com Manda um beijo pro Lê.com Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo pro Lê.com Lê ponto com Lê ponto com ponto com Lê ponto com Lê ponto com Sou eu Lê ponto com Lê ponto com É, bora aí Ele não fala direito não Mas não vai ter Aê, não vai ter Lê ponto com Aê Você tá fazendo quantos anos? Você tá fazendo quantos anos? 98 anos Aê, pô Vai ter bolo? Tem 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 Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo pra todos meus filhos Vida, vida pra todos nós Vida, vida, vida pra todos nós Oul,�� Mulher 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 Eu quero mulher Por quê? Pede outra Outra Rapaz Pede duas Duas E outra pra você Pede mulher Não pede saúde não, pede moleque Eu aguento Manda oi Manda oi Ô Elmo Manda oi Você vai aparecer no canal Eu não Tô pedindo levantar não Olha meu primo e minha tia dançando Olha que lindinho Eu não tenho nada pra dizer Só você dançar e falar por mim Você vai ficar vendo Você vai ficar vendo Vai ser melhor assim Não aprendi Não aprendi Mas tenho que aceitar E aí bola, manda um oi Oi, oi primo Júlio Tô dançando com tua mãe aqui Que coisa boa A minha madrinha está no bravo lá Ela que tá me ensinando Olha o tempo, olha pra aí Olha aqui, tia Oi Minha madrinha é dez Felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nossa data É isso aí Só data Comer o bolo Porque Aqui tá muito bom Gente Olha isso Chocolate, cara Ai que delícia, velho Parabéns pro vovô É nóis O que você achou do seu aniversário? Tava bom? Tá bom Já me É tudo a mimar, menina Tudo a mimar Já deixaram Já deixaram o zé Todo mundo apreciou Já deixaram nós, menina Tava bom o bolo? É É bolo bom Já nave Já Bolo gostoso 98 anos, né vovô? 98 anos Que vem a mais, né? É mais, mais anos Amém É multado, é multado 138, 139 E é pouco Você manda tudo mais além Manda um beijo assim, vô Um beijão pra vocês aí, menina Um beijão pra vocês Ó E aí, menina Deus abençoe vocês Um beijão Amém, gente Deus abençoe você, menina Amém Vô, o café tá o quê, vô? De bebo Café de bebo? Gente, café de bebo É porque tá sem açúcar É mesmo quem toma café sem doce É, bêbado que toma café sem doce Pra poder curar a ressaca, né vovô? Tem que ter açúcar Minha mãe coloca pouco açúcar, gente Aí, ó Minha mãe tá colocando mais Só que minha mãe coloca bem pouquinho Vamos ver se agora tá bom Hum, tá doce demais Vamos ver pra ele se tá doce, né? Vamos ver se tá de bebo ou não Hum, tá doce demais Tá bom Tá bom? Agora não é mais de bebo Não é mais de bebo Não Café de são Eu tô tanta risada de manhã com isso, gente É toda hora Café de bebo Minha mãe coloca pouco açúcar Café de bebo Café de bebo É É É Aí vai café moda doce, menina Eu devia ser doce e não bebo ban café, não Porque eu tô doce Todo mundo vai com café moda doce Tava gostoso o panetone? É Tava gostoso o panetone? Tava gostoso o panetone? Tava gostoso Muitos doces, bolsillas Eu não me sei danado O menino gosta de coisa gostosa de doce, não Não gostei, não Não gosto Não come nada de doce, não Pelo café, nem gosto